E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui é o Kogama, galera. Estamos aqui novamente no mapa do Pandinha Feliz. E a gente vai continuar aquela história que a gente estava fazendo no vídeo anterior. Vocês lembram que a gente estava fazendo um passeio numa espécie de indústria de produtos radioativos? Eu não sei muito bem dizer o que era, mas é um lugar muito perigoso, muito radioativo, muito difícil. Então eu acho que eu vou ficar um tempão nesse parkour aqui. Tá muito difícil, galera. Esse parkour aqui é tenso. Olha quanta gente legal que tem aqui, gente. Hoje eu consegui trazer muita gente pra gravar aqui comigo. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês quem tá aqui. Godi333, Caio, Ivor, Pandenote, Pandinha Feliz, BR2, Valentes, Turista 2, Laudelino 2014, Oh Jack the Off Gamer, Game Lord Thiago 360 e Bella 267. Então, essa galera vai me acompanhar aí nessa continuação desse mapa muito desafiador. E realmente eu não sei como passar aqui nessa... Opa! Consegui! Eu acho que a gente dá um pulo e... Anda! É isso! Ok! A gente pula pra gente ver exatamente o local que a gente tem que pular, né? Então... Ok! Tô indo, tô indo, tô indo bem. Aqui tem uma trepe aqui, olha. Então é pra cá que a gente tem que ir, ó. Uh! Consegui! Muito bem! Esse aqui é o Pandinha. Pandinha tá bonitinho hoje, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que a gente vai conseguir. Uh! Muito bem! Muito bem! Eu espero que eu consiga de primeira, hein? Ufa! Consegui! Beleza, hein? Ali tem uma trollagem. Então nós vamos passar pra cá. Uh! Muito bem! Beleza! Tamo indo, galera. Tamo indo. Olha lá. A galera tá indo certo. Eu vou me ajeitar aqui, me posicionar corretamente, pra gente poder conseguir passar sem encostar no veneno. Olha lá. Pode ir pra cá ou pra lá também, ó. Vamos lá. Vamos pra onde a galera tá indo. Uh! Consegui, consegui, consegui. Muito bem. Ali tem uma trollagem. Opa, opa, opa. Vamos lá. Uh! Consegui, beleza. Vamos ver aqui. Vamos seguir a galera. Acho que a gente vai conseguir passar direitinho, hein, galera. Acho que a gente vai conseguir, hein? Muito bem. Opa, tô terminando. Muito bem, consegui. Beleza, muito bem. E agora? O que a gente faz aqui? Ah, meu Deus. Eu morri. Como a gente vai conseguir aqui? Esse trequinho aqui, eu acho que é os cogumelos, né, que a gente pula. Adão! Pula, pula, pula. Vai, vai. Marquei. Marquei o checkpoint. Ufa! Morri, mas marquei o checkpoint. Muito bem. E agora? Olha só. Que pulo é esse? Nossa! Consegui. Nossa! Que pulão, mano. Que isso, cara? Ufa! Consegui. E agora, galera? Ai, eu caí bem, bem, onde eu não podia cair, no veneno. Ah, que triste. Ai, meu Deus. Pulou. Pulou. Ufa, 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 ufa. Ai! Não deu. Aí. Ok. Ai! Não! Marca, 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 marca. Checkpoint. Ufa. Ai. Que tenso. Mas vamos lá, né? E agora? Como é que passa esse? Ok. Conseguimos. Conseguimos. Muito bem. Beleza. Perfeito. Chegamos aqui com o... Acho que o nome dele era Ricardo. Ricardo, acho. Não me lembro muito bem. Deixa eu ver aqui. Quem é esse cara? Não, não. Esse aqui não é. Precisamos ir à enfermaria primeiro. Ajudar a armaria. E precisamos de uma chave para abrir o incinerador. Acho que esse é o Carlos, né? Se eu não me engano, eu esqueci o nome da galera. Ah, filha. Só faltava essa. Procurar qual é o armário. Temos aqui vários armários. E precisamos também procurar a chave. Vamos ver aqui o que temos. Tudo bem? Ó, o Ricardo. Eu e o Carlos vamos ajudar a Maria. E vocês dois vão perguntar àquele moço se ele tem a chave do incinerador. Tudo bem. Que moço? Olha, a Maria tá dodóita de Maria. Ó, o Ricardo. Era Ricardo mesmo o nome dele. É o cara que está acompanhando a gente aqui nessa discussão. Maria sempre estaria ao seu lado. E a Maria está falando. Vai ficar tudo bem. E aqui estão os amiguinhos do Carlos. Aqui, ó. O Robson. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui a sequência. Primeiro, quem falou foi o Ronaldo. Ei, quem é você? Faxineiro falando. Eu sou o faxineiro. Três. Precisamos ir ao incinerador. Você tem a chave? Eu tenho no meu armário. Aqui do meu lado está a senha. E então, morre? Nossa, senhora. Ele morreu. Agora temos que achar o armário correto. 4,30. 4,31. Não. 4,29. Não. O que acontece aqui? Uma condicionada, eu acho. Também não tem nada. Opa! A chave. Eu acho que eu peguei. Chave para o incinerador. E agora? Incinerador. Beleza. Marcamos o checkpoint. Que lugar perigoso, galera. Cuidado, não se queimem. Eu já me queimei aqui, hein. E agora? Vamos ter que passar, né? Vamos ter que passar. E se queimar o menos possível. Aqui. Marquei o checkpoint. Beleza. Nossa. Vamos ter que passar isso aqui. Difícil, caramba. Está queimando meu pé. Está queimando meu pé. Meu Deus do céu. Ai, eu vou me queimar toda. Au. Au, 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 au. Au. Ah, morri. Morri. Não deu tempo. Morri. Vamos lá. Ai, 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 ai. Ui, ai, ai. Ui, ai, ai. Corre, corre, corre. Corre, Manolo. Corre. Beleza. Conseguimos passar. O que mais temos aqui? A porta está fechada pelo sistema. Oh, my God. Vamos ver aqui o que a galera está falando. Marcando o checkpointzinho aqui para não morrer, né? Sabe como é? João. Ei, quem está aí? Não irei... Não, pera aí. Tem que seguir a ordem, né? Ei, quem está aí? O João está falando. Dois. O Robson vai falar agora. Ah, ele vai atirar em nós. Que triste isso, hein? Aí eu vou falar. João, você está bem? Cadê a Milena? Quatro. Não irei atirar em vocês. Eu estou bem. Milena foi à procura de vocês. Aqui. O que você faz na sala dos softwares? A porta principal não quer abrir. Estão precisando invadir o software, mas não consigo. Precisamos de alguém bem pequeno. Sete. Tenho apenas uma pílula aqui. Quem quer entrar lá dentro e consertar? Eu posso ir. Carlos, você tem que abrir a porta número 2 e a porta número 9. Ixi. Nossa. Abrir a porta número 2 e a porta número 9. Vamos esperar a pílula. Olha lá. Reduzindo aqui. Eita, nós. Ah, não. Eu saí, cara. Como assim? Não. Entra. Eu estou dentro do sistema agora. Aqui. Pula. 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 Marcamos o checkpointzinho básico. Estamos dentro do sistema, galera. Ui. Ai. Ai. Não posso encostar. Nesses venenos. Meu Deus. Ai. Encostei. Ah. Que pena. Morri. Ai. Que saco. Vai, 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 vai. Marquei. Ufa. Muito bem. E agora? Nossa. Por onde vamos passar, galera? Ih, vou morrer. Nossa. É para pular, né? É para pular de um lado para o outro, pelo jeito. Mas como é que é para passar isso? Gente, que coisa mais difícil. Nossa. Nossa senhora. Ah, morri. Nossa, que coisa mais tensa. Podinho. Olha, estou indo na maciota, gente. Ai, moleque. Valeu aí. Quem que foi que me deu a dica? Quem me deu a dica encostando na parede? Deixa eu ver. Foi a Bela 267. Valeu. Tá, e aí? Ah, vou morrer. E morri. Morri. Bom, agora vamos ver, né? Não sei se a gente consegue essa coisa aqui. Ui. Ai. Não. Não deu. Não deu. Já morri. Uh. Morri. Ai. Ai. Aleluia, irmão. Aleluia, aleluia. Ai, meu Deus do céu. Que difícil. Mas e agora? Agora o bicho começou a ficar pior ainda, cara. Só piorou um pouco mais a situação. É, até que não. Até que foi fácil. Até que foi fácil. Bom, vamos lá. Abrir portas 8, 8 e 12. Abrir portas 2 e 9. Abrir portas 5 e 3. Abrir portas 5 e 11. Abrir portas 4 e 22. Não, ele falou 2 e 9. Eita, buguei aqui. O que acontece? Vamos entrar de novo. Ele tá falando pra entrar de novo. Ué? Bugou? Vamos lá. Ok. Vamos ver aqui. Eu tô pequenininha ainda. Ah, eu saí. Hum, saí naquele lugar que a gente entrou. Beleza. Tô crescendo. Ok. Tô crescendo, 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 crescendo. Tá, agora o que a gente tem que fazer? Vamos ver. A porta está destrancada. Agora podemos sair. Beleza. Olha. Quer? Deixa eu ler direitinho aqui. Milena, você está bem? E aí, Carlos? Tô bem. 3. Galera, olha esse jornal. Criaram uma máquina do tempo em Russian City. A porta está destrancada. Agora podemos sair. Ok. Beleza. Porta destrancada. Vamos ver aqui. Maria. Papai. Pai, me responde, por favor. Vocês... Vocês... O quê? Você abraça a Maria. Ah, eu abracei a Maria. É o pai da Maria. Vamos? 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 Bom, deixa eu ver aqui. O mapa ainda não acabou. Espere o próximo mapa. Nectroyer. Como a continuação da história. Membros do mapa. Pôs dia feliz. Bonnie do mal. Julio Cesar 2000. Jeff 112. Tiago 360. Julia Maverick Hunter. Bom, galera. Conseguimos finalizar aqui o mapa destroyer do Pandinha Feliz. Foi extremamente desafiador. Foi muito, muito difícil. Principalmente para mim, que não tenho experiência nenhuma em Kogama. Estou aprendendo ainda. Mas eu queria agradecer demais mesmo o Pandinha Feliz e também o Laudelino. Que me deram um apoio, um super apoio. Me incentivando e fazendo com que eu conseguisse, né? É... Continuar, né? Me deram esse incentivo aí para conseguir passar. Principalmente aquele último parkour que foi extremamente difícil para mim. Perdi muito, perdi muito. Mas finalmente consegui passar. Ok? Bom, galera. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Tá? Mandem aí nos comentários sugestões de mapas de Kogama para mim. Para eu continuar fazendo essa série de Kogama para vocês. E também... Principalmente... Por favor, que não tenha parkour. Porque eu não manjo nada desse parkour. Também aceito sugestões de mapas de Roblox. Que eu sei que vocês curtem Roblox também. Tá bom? Bom, galera. Um super beijo para vocês. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau.